Olá, amigas, amigos, estamos começando mais uma aula. Hoje é a aula de número 11. Nós vamos tratar de quatro assuntos nessa aula, quatro assuntos importantes. Por exemplo, na aula passada nós falamos da transição entre a fase intermediária e a fase avançada da doença de Alzheimer. Hoje nós vamos entrar na fase avançada da doença de Alzheimer. Uma fase trabalhosa, difícil, triste para o familiar, porque ela é carregada por um desgaste emocional muito grande da pessoa ver o seu ente querido ali numa cama, sem respostas para as suas perguntas, sem interagir, sem conversar, numa vida quase que vegetativa. Vamos detalhar para vocês os sintomas e as estratégias de como lidar com essa terrível doença nesta fase que é bastante desgastante. Vamos ao primeiro slide. A fase avançada tem uma duração de dois a quatro anos. Pode ser até mais, tem pessoas que duram muito na sua fase avançada, depende muito do estado geral do paciente, depende muito dos cuidados. Mas, em média, a fase avançada dura três anos. Perda severa da memória e outros domínios da cognição. É uma perda muito severa. Às vezes, a pessoa tem uns resquícios de cognição, uns resquícios de memória, principalmente. Mas isso são resquícios. Não é a norma. A norma da fase avançada é uma perda acentuada da memória e de outros domínios da cognição. Dificuldade extrema na comunicação. Se lá na fase intermediária, o paciente tinha dificuldade de entender, tinha dificuldade de interagir, imagina agora, essa dificuldade é muito grande. Ela quase que inexiste. Muitas vezes, para você ter o feedback, ter uma resposta do seu ente querido, é difícil, não é fácil. Outra coisa que caracteriza a fase avançada da doença de Alzheimer é uma dependência total. Dependência total mesmo. O paciente é incapaz de qualquer atividade, por mais simples, por mais corriqueira que seja, o paciente tem dificuldade. O paciente tem dificuldade, inclusive, de se mexer na cama. Ele tem dificuldade de virar do lado. Ele tem muitas dificuldades. É uma fase de dependência total. alterações no comportamento. Por exemplo, muitas vezes, o paciente, lá na fase intermediária da doença, tinha um comportamento muito agitado. Agora, mudou, é apático. Ou hoje, o paciente só chora, ou só geme. É um comportamento que muda. Aliás, o comportamento da pessoa com doença de Alzheimer, ela muda do começo até o final. Vai passando por várias, por vários estágios diferentes de comportamento. Mesmo dentro de uma fase, uma própria fase, da mesma fase, o paciente pode ter comportamentos totalmente diferentes. O que caracteriza também a fase avançada é a predisposição muito grande para infecções. Infecções escara. As infecções na mulher, principalmente a infecção urinária, as pneumonia, as escaras, muitas vezes são escaras simples e que evoluem para escaras infectadas. O que mais aterroriza a família, que mais maltrata o paciente, são as infecções, principalmente a pneumonia. Aliás, a pessoa com doença de Alzheimer, ela morre, na maioria das vezes, de pneumonia. Dificuldades extremas para engolir água, água, alimento e medicações. Chega uma hora que é quase que impossível a pessoa engolir espontaneamente, ou engolir com ajuda e até forçosamente, uma água, um alimento, um medicamento. É a fase que nós temos que avaliar a possibilidade da colocação de sonda. Aliás, a colocação de sonda, principalmente a gastrostomia, aquela que coloca na barriga, não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa para melhorar a qualidade de vida. Não é uma coisa que vai agredir o paciente. Ele não vai ser agredido com isso. É uma coisa para melhorar a qualidade de vida. Por fim, perdas de funções físicas. Essas funções físicas são as mais variadas possíveis. A pessoa pode ter dificuldade de caminhar, de andar. Ela tem dificuldade para engolir. Ela perdeu o controle das suas vontades, das suas necessidades. Ela passa a usar fralda para fazer xixi, fazer cocô. Como nós falamos, muitas vezes a pessoa perde até a capacidade de se mover no leito, na cama. Se você deixar naquela posição, ela fica até tirada daquela posição. Ela não se move, ela não se mexe. Isso favorece o aparecimento desse cara. Aliás, falando em escara e falando na fase avançada, a escara é causada por uma isquemia. Principalmente as protuberâncias do corpo, a região sacroiliaca, os trocânteres, o calcanhar. Aquela que tem uma parte óssea e essa parte óssea fica ali comprimido, apertado contra uma superfície, geralmente o colchão. Aquele tecido morre e a pessoa morre e ele é removido e ele demora a se regenerar. Quanto é isso pode aparecer as infecções. Mas vamos lá, mais um slidezinho. Estratégia de cuidados para a fase avançada da doença de Alzheimer. O ambiente seguro e confortável. O ambiente, além de ser seguro, por exemplo, uma cama que impeça, que tem uma grade, que impeça que o paciente caia. Tem que ser confortável que você possa levantar a cabeceira, por exemplo, para ele ficar em uma posição sentada para fazer uma alimentação no próprio leito. Tem que ser confortável, arejado. Tem quartos muito insalubres, de pouca ventilação. E isso favorece a proliferação de fungos. Então, tem que ser arejado, ventilado, de preferência que tome um pouco de sol. Em segundo lugar, você tem que ter uma rotina estruturada. Por exemplo, fazer higiene sempre no mesmo horário. fracionar a refeição durante o dia. Também seguindo uma rotina. Uma rotina de higiene, uma rotina de alimentação. Uma rotina para profissionais que ajudam nos cuidados. Por exemplo, fisioterapia. Fisioterapia, fono. Tudo tem que ter um horário. Você tem que ter muito cuidado com a alimentação e a hidratação. Porque o paciente está numa época que, se você não oferecer comida, se não oferecer água, ele não come. É muito difícil você também calcular as necessidades. Qual é a hora de eu insistir com a alimentação? Qual é a hora de eu parar por isso? A orientação de um nutricionista é muito importante. Por isso que a colocação de sonda naso enteral e, principalmente, a gastrostomia é importante. Porque a pessoa vai receber uma quantidade adequada de alimentos, de água, de calorias. O nutricionista faz o cálculo certinho. Normalmente, o paciente desidrata com muita facilidade. Começa a ter alteração de sódio e potássio. Falta água no organismo e ele passa desidratado. Isso favorece a mudança de estado dele. Favorece o aparecimento de infecções. Quatro, cuidar da higiene, do conforto, da mudança do decúbito. Muitas vezes, o paciente não tem mais condições de ir ao banheiro. Mas você pode dar um banho de leito. Aprenda a dar um banho de leito. Normalmente, o pessoal da enfermagem te orienta certinho. Procure um banho de leito adequado. O paciente não pode ficar mais de duas horas na mesma posição. Se você deixar uma pessoa deitada mais de duas horas na mesma posição, ela vai fazer escara. Você tem que mudar esse paciente de duas em duas horas, no máximo. Jamais ficar deitado sempre na mesma posição. Essa é a mudança de decúbito. Também conforto. Desconforto, por exemplo, na dobra do joelho, se ele está deitado de barriga para cima, tem que colocar um travesseirinho. Se está deitado de lado, tem que colocar um travesseiro entre os joelhos para evitar o atrito de um com o outro. Isso leva a um desconforto muito grande. Cinco, estimulação sensorial. Coloque música. Cante, converse com o paciente, mesmo ele não te entendendo, mesmo ele tendo dificuldade para... Dificuldade não, mesmo ele não compreendendo nada. Cante música, toque música da memória afetiva, toque as músicas que o paciente gostou lá na infância, na adolescência, na juventude. Não deixe de conversar. Para você, o importante é você falar, falar que ama, falar que está ali para ajudar ele ou ela. Colocar-se à disposição do paciente verbalmente, com gestos, mesmo o paciente não entendendo, porque isso você passa na forma de energia. E como é importante uma energia positiva para a pessoa. A pessoa que você cuida na fase avançada pode não entender o que você fala, pode não compreender as suas palavras, mas a energia positiva daquelas palavras são estímulos para ele, é importante para ele. Eu te amo, eu estou aqui porque eu gosto de você. Eu estou aqui porque eu vou cuidar bem de você. Essas palavras têm uma sonoridade muito importante e melhoram a pessoa. Você que cuida de um ente querido com doença de Alzheimer, nessa fase, você tem que aprender a ver os sinais vitais. Pressão. É muito importante você monitorar a pressão. Hoje nós temos aparelhos digitais baratos e de boa qualidade, que você controla a pressão, controla a frequência cardíaca da pessoa. Outra coisa importante é ter um oxímetro de pulso. Ela te dá a oxigenação do sangue, que também dá a frequência das batidas do coração por minuto. Se o paciente é diabético, é interessante ter um aparelho de medir a glicose. Ter sempre um termômetro, averiguar a temperatura, palpar o paciente, ver se ele está gelado, se ele está muito quente. Observar, fazer uma leitura facial do paciente. Você tem que olhar para o paciente e ver se ele está com dor, se ele está com desespero. A gente tem que aprender a fazer essa leitura. Aspectos emocionais da cuidadora familiar, da pessoa que quem cuida do ente querido na fase avançada. Primeiro tem que buscar apoio. Apoio da família, principalmente. É muito difícil chegar na fase avançada da doença de Alzheimer e a família cruzar os braços e virar as costas. Isso acontece muito. Mas continue insistindo, continue pedindo, não tenha vergonha de pedir. Só não brigue, não vale a pena brigar. Você vai se desgastar e não vai resolver o problema. Nós podemos até ir à justiça quando a família se nega, se nega por todas as maneiras de ajudar. Outra coisa importante é o autocuidado. Você tem que cuidar de você. Se a sua pressão está subindo, você tem que tratar. Se você está engordando muito, você tem que melhorar. Se você está emagrecendo, não deve ter alguma causa. Então você tem que cuidar bem do seu corpo. O seu corpo é um grande templo que hospeda a vida. Se esse templo não tiver bem cuidado, a vida não se manifesta na sua plenitude. Cuide da sua saúde mental e emocional. Será que você não está ansiosa, depressiva? Será que o desgaste, o estresse emocional não chegou a um extremo? E você tem dificuldade para seguir em frente, seguir com a sua rotina? Procure ajuda. Ajuda médica. Ajuda de um bom psicólogo. Não fique escondido por trás. Do eu vou superar, eu vou superar. Mas em vez de superar, você está afundando cada dia mais. É hora de buscar apoio. É hora de se cuidar. O seu ente querido ainda pode ter uma longa jornada de vida pela frente. Você tem que estar bem para cuidar melhor ainda. Quando você está bem, você oferece ao seu ente querido um cuidado de melhor qualidade. Ele pode não agradecer verbalmente, mas o seu bem-estar agradece. Tratamento médico e de outras profissões. Isso é muito importante. Tratamento médico e cuidados gerais, de cuidados gerais especialistas. Olha, a fase avançada da doença de Alzheimer é uma fase de cuidados paliativos. Nós vamos ter uma aula sobre cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é um abandono. É dar conforto, é dar bem-estar. Porque não adianta, você não vai conseguir dar mais alguma coisa. A doença já chegou no estágio muito avançado. Mas mesmo no estágio muito avançado, você tem que dar cuidados, atenção a esta pessoa. O especialista é muito bom na fase do diagnóstico, na fase do tratamento específico. Se você tiver um especialista que possa acompanhar nessa área, beleza. Se não, um bom clínico geral, um bom médico de família. Porque o que vai acontecer agora não é em decorrência de sintomas novos da doença. A doença de Alzheimer evoluiu para uma fase final. Ela não vai ter... Daqui para frente, é só decadência física e o aparecimento de infecções. Então, você tem que tratar as intercorrências. E muitas vezes, nessa fase, não tem necessidade tanto de um especialista. Um clínico com uma boa informação, ele sabe se o paciente está desidratado, ele sabe tratar uma infecção, ele sabe corrigir um sódio e potássio que está desregulado. Então, não só... É uma fase que não depende tanto do especialista, e sim de um bom clínico, de um bom médico de família, para acompanhar, para dar conforto, para dar dignidade. Dois, é o serviço de enfermagem. Por exemplo, você tem que pedir orientação de um serviço de enfermagem, de uma enfermeira, para ela te ensinar você segurar bem o paciente, como segurar o paciente, como arrastar o paciente na cama, que você não pode arrastar o paciente na cama de qualquer jeito, senão você vai provocar um ciselhamento da pele, e isso vai ser um prato cheio para o aparecimento de escara. Até como fazer a higiene, você precisa de uma orientação de enfermagem, como administrar os remédios nessa fase da doença, também é uma orientação da enfermagem. Então, você tem que procurar uma enfermeira, não é só para cuidar, não é que é um profissional ou cuidador, para cuidar 24 horas, se você puder, melhor. Depois, nós vamos falar de institucionalização, quer dizer, colocar o paciente numa clínica. Outro profissional é fisioterapia. Necessidade de fisioterapia sempre. Nós temos que movimentar o paciente sempre. Na fase inicial, você tem que ir para uma academia, fazer um pilates, fazer um yoga, fazer um pouco de musculação na medida do possível. Na fase intermediária, para frente, precisa de fisioterapia. E, na fase avançada, precisa de fisioterapia diária. Essa seria a recomendação diária. Infelizmente, quando a gente consegue três vezes por semana, já é uma grande conquista. Mas três vezes por semana é uma necessidade, não é um luxo. Depois da fisioterapia, nós temos a fono. Teria que fazer fono sempre. Sempre. A fono é superimportante, porque, além dela manter a capacidade vocal por mais tempo, isso é manter com que a pessoa fale mais tempo, articule as palavras por mais tempo, ela faz uma prevenção no aparecimento da disfagia, da dificuldade de engolir. Então, o fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo é um profissional que tem que estar em atividade com o seu ente querido nessa fase. Outra coisa é nutricionista. A nutricionista vai calcular as necessidades de alimento e de água para o seu ente querido. Ela vai fazer com que o seu ente querido receba a quantidade de calorias necessária, a quantidade de água em mililitros por dia. Ela vai calcular, ela vai acompanhar essas necessidades que são fundamentais para uma qualidade de vida. Para você manter o seu ente querido com dignidade. Depois da nutricionista, apoio espiritual. O seu padre, o padre da sua comunidade, o seu pastor, o seu líder religioso. É importante fazer visitas periódicas. Muitas vezes ele leva um lenitivo para a família, leva um consolo para a família. E a sua oração é uma forma de energia para ajudar o paciente a viver um pouco melhor nesta fase complicada da vida. Nesta fase, o apoio espiritual é muito, mas muito importante. Importante para o paciente, importante para a família. Acho que poucos médicos falam em apoio espiritual. Mas nós temos que atender a pessoa de um modo integral. E todo ser humano, ele é um ser espiritual. Psicólogo, psicólogo não tanto pelo paciente, mas sim pela pessoa que cuida. O paciente não vai interagir mais com o psicólogo, mas o familiar cuidador, sim. Assistente social. Por exemplo, é uma fase que precisa cuidar da integral, equipe multidisciplinar. Para todos os profissionais que nós falamos, enfermagem, fisioterapeuta, fonaudiólogo, nutricionista. Procure uma assistente social para ela ver o que a sua cidade, o que na sua cidade ou na sua região possa oferecer para que eles recebam esses cuidados. É um profissional que pode te ajudar muito, muito nesse aspecto. O nove é que é um advogado. Um advogado eu digo porque às vezes a pessoa tem alguns benefícios e não está gozando como isenção de imposto de renda, como aumento de 25% na sua aposentadoria, ou na sua pensão. Então, o advogado profissional, ele faz parte desta equipe para ajudar no bem-estar do paciente. E, por fim, o décimo são cuidadores profissionais. Tem pessoas que já cuidaram muito de pacientes nessa situação, estudaram, adquiriram uma experiência e estão aí para ajudar. Agora nós vamos falar um pouquinho da institucionalização. Colocar em uma casa de repouso, em uma instituição de longa permanência. Nós aqui enumeramos os prós e os contras da institucionalização. Os prós. Assistência 24 horas por dia. Normalmente, essas instituições de longa permanência, o paciente é vigiado, ele é cuidado, 24 horas por dia, desde que seja uma instituição séria, comprometida com o bem-estar do paciente. Dois, a certeza de ter uma equipe multidisciplinar com enfermagem, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com nutricionista. Três, ter uma estrutura adequada. Por exemplo, tem cama hospitalar, tem cadeira de banho. Tem toda uma estrutura adequada para oferecer serviços. Ambiente seguro. Ambiente seguro. Eu me lembro que uma vez eu fui chamado para ver um paciente, ele era um paciente meu e a família pediu para eu fazer uma visita. Eu cheguei e estava todo mundo dormindo de cabeça pendurada. Todos os pacientes, numa cadeira de roda. De cabeça pendurada, acho que ela tinha um ou dois acordados e amarrados na cadeira. Eu chamei a atenção da diretora da casa e falei, olha, amarrar não é errado. Errado é deixar cair. Mas amarrar todos... Eu acho que aí faltava um terapeuta ocupacional, porque a interação do paciente com a televisão nesta fase, ela é muito pequena. Temos que ainda gostam. Pode até não entender o que está acontecendo, mas ela está ali. Mas nós temos que pesar muito. O ambiente tem que ser seguro, como nós falamos. Um dos prós é a redução do estresse para o familiar. Diminui muito o estresse do familiar. Já pensou naquela situação de dar banho, fazer todas as higienes, passar a alimentação pela sonda? Tem pessoas que não têm estrutura física e muito menos emocional para fazer estrutura. Se tem condições, se pode pagar, porque instituição pública são extremamente reduzidas e normalmente tem alguns critérios para aceitar as instituições de longa permanência. Ela é muito boa. Alivia o estresse de quem cuida. E quem cuida vai ter um tempo maior para o autocuidado. Os contras. Esse aqui é o primeiro, o sentimento de culpa. Eu coloquei minha mãe, coloquei meu pai numa casa de repouso, num centro de acolhimento, num hotel para idosos. Hoje tentam amenizar o impacto desse nome para a família. Mas a pessoa sempre vai ter aquele sentimento de culpa. Está sempre se perguntando será que eu fiz certo ou que fiz errado? Depois nós vamos discutir esse certo e o errado. Não tem nem certo, não tem errado. Isso é na medida da necessidade. Dois, adaptação inadequada do paciente. Quando o paciente está em um estágio muito, muito, muito avançado, tem pessoas que não abrem o olho, que não interagem de modo algum, nem um titico assim. O paciente não é que ele não tem a dificuldade de adaptação. Ele não tem mais nem noção da cama do mundo que ele vive. Mas o paciente ainda que tem um resquíciozinho de cognição, ele vai se sentir a essa adaptação inadequada, porque ele saiu do seio da sua família. O item 3 é despesas elevadas. Uma boa clínica particular tem preços elevados. Gira em torno de 7 a 12 mil por mês. Isso é uma pesquisa que eu fiz na minha cidade e não deve ser diferente das outras cidades. Quanto melhor o serviço, mais caro, porque todo serviço tem custo. Padronização. Vai contra as rotinas do paciente. Esse é o item 4. Por exemplo, lá tem hora de banho, tem hora de alimentação, tem hora de assistir TV, tem hora do jantar. Tem hora para tudo. Existe uma rotina padronizada nesta casa que oferece serviços para cuidar de idosos. Mas essa rotina padronizada da casa muitas vezes vai contra a rotina do paciente. Muitas vezes o paciente já vinha com uma rotina totalmente diferente. Chega lá, tem a coisa toda ser traumatizada e isso pode agravar o estado geral do paciente. Outra coisa é a rotatividade de funcionários. Uma hora é uma, outra hora é outra. E essa rotatividade de funcionários também não é bom para o paciente. E, por fim, o distanciamento da família. Eu acho que a família é berço, né? A família é carinho, a família é amor. E isso tudo fica num ambiente muito mais frio. Então, são algumas coisas que são contas. Conclusão. Olha, é uma decisão da família. deve ser também um respeito ao paciente. Por exemplo, eu, eu, José Roberto Peregrino, quando eu não estiver, tiver mais condições, eu quero ir para uma clínica. eu quero ir para uma clínica. Agora, tem pessoas que sempre falaram, eu não quero ir para a clínica. Então, a vontade do paciente, ela é muito importante. Ela é muito importante. Segunda coisa, a família. A conversa da família. Terceira coisa, conversa com outras pessoas que já experimentaram essa situação. Converse com profissionais, converse com psicólogos. tem condições de pagar, tem condições de oferecer o que há de melhor, ofereça. Não fique com crise de consciência. Você tem que ter a consciência de que está oferecendo o melhor para o seu adquirir. Principalmente nessa fase, que é uma fase estritamente de cuidados paliativos. Nós não estamos mais tratando a doença de Alzheimer. Nós estamos dando ao paciente um pouquinho de conforto, um pouquinho de bem-estar. Naquela época, naquela situação da doença, que ele não tem mais contato com a realidade do mundo. Não fique preocupado, não fique preocupada. Se for preciso colocar, coloque. Não fique com crise de consciência. a sua consciência é de prestar o melhor serviço possível para o seu adquirido. Nós vamos passar para outro assunto. Nós falamos que nós íamos falar de quatro tópicos, já falamos de dois. Eu vou trocar aqui os slides, isso porque nós temos uma capacidade limitada de slide por aula. Então, eu preciso trocar. Antes, eu quero bater um papinho com vocês. Vocês estão gostando do curso? É um curso do começo ao fim. Nós começamos quando a família desconfiava. Nós começamos bem do começo da doença, fomos progredindo com a evolução da doença, falando sobre os diversos assuntos, até a gente chegar numa situação que é essa que nós estamos chegando, que é a fase avançada da doença de Alzheimer. É a fase que você já passou por uma longa caminhada. Seu corpo está cansado, o seu emocional está lá embaixo e o paciente não tem mais perspectivas de melhora nenhuma. Agora, a única melhora que nós temos que proporcionar à pessoa é a qualidade de vida um pouco melhor dar a ele dignidade, dar a ele um pouco mais de conforto. Então, é isso que nós precisamos nessa fase da doença. Nós precisamos disso, dar conforto, dar qualidade de vida, proporcionar bem-estar, respeitar os direitos, respeitar as vontades que a pessoa sempre teve. a pessoa sempre teve as suas vontades e nós temos que respeitar essas vontades. Não é porque o paciente hoje não fala, mas não reconhece as pessoas que nós temos que impor quase sempre a nossa vontade. Não. Nós temos que respeitar a vontade do paciente, mesmo ele já não declinando mais das suas preferências, das suas vontades, mas quem cuida sabe quais eram as vontades do paciente. Nós estamos aqui encerrando a nossa colocação na noite. Eu peço a vocês que como a live é gravada, que vocês deixem o like, que vocês deixem comentários, que vocês compartilhem com pessoas que precisam, porque pode ajudar muitas pessoas. Pode ajudar muitas pessoas. fazer um curso gratuito, isso é a nossa prestação de serviço, isso é o nosso trabalho voluntário feito com muito amor. Tem muita gente que pode pagar um curso. Tem muita gente que não consegue pagar o curso, que não consegue e nós estamos dando. Tudo, conhecimento completo sobre a doença, estratégia de cuidado, enfim, conhecimento suficiente para você cuidar do seu querido com Alzheimer, não só Alzheimer, como a demência frontotemporal, demência por corpo de Levy, demência vascular, você vai ter elementos para cuidar bem. Nós vamos falar agora dos medicamentos usados na fase avançada da doença de Alzheimer. São medicamentos para melhorar a qualidade de vida do paciente, jamais para curar. O primeiro grupo são os antipsicóticos. Tem pessoas que ainda têm alucinações, ela pode até não verbalizar alucinação, eu estou vendo um bicho, eu estou ouvindo música, mas ela verbaliza essas alucinações através de espanto, a gente vê aquela cara de medo, muitas vezes a pessoa fica encarada por um determinado lado do quarto, e aí fica muito agitada, mesmo não tendo motricidade, ela fica bastante agitada, nós temos que tratar, para isso o uso dos antipsicóticos, por exemplo, a risperidona, a ketiapina, a lanzaapina, o aloperidol, mesmo na cama, o paciente pode estar agitado, e nós precisamos tratar. Uso com cautela, por que tem que ser com cautela? todos os remédios têm efeitos colaterais e muitas vezes graves, como riscos de infecções, problemas cardíacos e outros. Outra classe que nós usamos bastante é os antidepressivos, quanto o paciente está muito chorão, quanto o paciente está muito apático, só de olhos fechados, nós podemos usar para melhorar um pouquinho. Entre esses remédios, nós temos a sertralina, o citalopran, o ecitalopran, a desvenlafaxina e tantos outros que podem ajudar. Então, tem que tomar cuidado, porque essas medicações ajudam melhorando o humor do paciente, mas elas têm algumas outras contraindicações, principalmente problemas cardíacos, intestino preso e outros. medicação para ansiedade, o paciente pode estar ansioso, eu quase não uso esses medicamentos, a gente não deve usar com muito cautela, que é ali o lorazepam, o diazepam, o clonazepam, enfim, todos os pãs da vida. O paciente que usa isso deve ser monitorado para evitar sedação excessiva. Um dia eu fui chamado para ver um paciente e quando cheguei lá comecei a fazer história, a pessoa, o cuidador profissional deu umas gotinhas a mais e o paciente dormiu dois dias sem ter condição para alimentação. Esses remédios dão dependência. Nessa fase a gente a gente não liga tanto para dependência, a gente liga para a qualidade de vida. Outros medicamentos que a gente usa bastante são os antidepressivos, são os anticonvulsivantes, aliás, remédios para convulsão. O paciente na fase avançada da doença de Alzheimer pode ter convulsões. E esses medicamentos são a carbamazepina, o voloproato, difenil e dantoína. Existem vários, depende da necessidade e o médico vê se não tem contraindicação para aquela pessoa. Também nós temos que monitorar bastante os efeitos adversos. Muitas vezes o paciente melhora muito, por exemplo, ele tem dores, também melhora com a pregabalina, com a carbapentina, com a carbamazepina. E muitas vezes o paciente tem crise convulsiva mesmo, ele tem que usar como anticonvulsivante. inibidores da colenesterase. A rivastigmina, a galantamina, a adonepezila, não tem mais efeito nessa fase. Mas tem alguns pacientes que quando a gente suspende o remédio, tira o remédio, o paciente tem assim um efeito rebote. Então eu sempre oriento aos meus pacientes retirar de uma forma gradativa, fazer aquilo que a gente chama de desmame. A memantina talvez seria o único que a gente pudesse usar na fase mais avançada da doença. Mas pouco efeito terá. Considerações gerais. Personalização do tratamento. A escolha do medicamento deve ser personalizada, considerando a resposta do paciente e os efeitos colaterais. O mesmo remédio não é igual para todos. Cada pessoa responde a um. Monitoramento contínuo. Esses remédios têm que ser monitorados de forma bem regular. o estado do paciente deve ser vigiado. As dosagens devem ser observadas e trocar os medicamentos quando necessário. Abordagem multidisciplinar. Colaboração entre médicos, enfermeiros e cuidadores são fundamentais para o eficaz manejo e cuidado dos pacientes. Deve ter este feedback entre a equipe que cuida. Normalmente a gente administra muito nessa fase os medicamentos específicos para cada situação. Por exemplo, está com uma infecção urinária, vamos dar um remédio para a infecção urinária. Ele está com tosse, se a tosse é seca, alérgica, por exemplo, a gente pode dar um antitocismo. Ele está com pneumonia, a gente deve dar remédios específicos para a pneumonia. Então, nós temos que tratar as intercorrências que ocorrem durante esta fase da doença. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui é muito importante, são as vacinas. Você não pode levar o paciente até o posto de vacinação, mas a vacinação é importante, principalmente a gripe, da covid, enfim, todas as vacinas próprias para o paciente daquela idade. Entre em contato com um agente de saúde, fale do estado do paciente, para que um agente de saúde, juntamente com um profissional da enfermagem, vá até a residência e faça a aplicação de vacinas. As vacinas são importantíssimas. Bom, nós vamos falar agora da importância da fisioterapia, da fono e da nutrição. Esses três profissionais, é claro que a enfermagem também faz parte do dia a dia, quando não no cuidado direto, mas sim orientando para fazer o cuidado, fazer como se cuide corretamente, dando as suas orientações. Mas esses três profissionais ajudam a melhorar a qualidade de vida do paciente, assim como a enfermagem também. A fisioterapia, o objetivo é manter a mobilidade, prever contraturas e reduzir o risco de quedas. Eu acho que a fisioterapia deveria ser feita desde o início da fase intermediária para frente. Porque ia tentar manter uma mobilidade, ia tentar reduzir o risco de queda, melhorando o equilíbrio das pessoas. Evitar contraturas. Eu me lembro que na minha época de faculdade, o professor sempre chamava, ó, vem ver aqui uma pessoa que ela está na posição fetal. A pessoa ia tendo encurtamento das fibras musculares por falta total de... E adquiria uma posição fetal. Os braços encostados no tronco e a perna encostada no braço já perto do tronco. É uma posição bastante dolorosa e a fisioterapia evita isso. intervenções como exercício de alongamento, fortalecimento muscular, treinamento da marcha já não seria tanto para essa fase. É uma fase que dificilmente o paciente vai deambular, vai caminhar. Benefícios. Melhora a circulação, reduz a dor e ajuda a manutenção de uma postura mais adequada. Promove independência funcional na medida do possível, principalmente na fase mais inicial da fase avançada da doença pode ajudar bastante para manter um pouquinho da funcionalidade do paciente. Fonoaudiologia. Objetivo. Manter e melhorar a capacidade de comunicação e deglutição. É outro profissional que deveria começar lá no início da fase intermediária. Ah, mas ele não está ainda tendo engasgo, está tendo disfagia, mas o profissional ajuda a manter a fala, ajuda a manter uma deglutição saudável. Não adianta procurar depois que ele já não está engolindo mais. É muito interessante um tratamento preventivo. Intervenções. Terapia para a articulação da fala, exercício de fortalecimento da musculatura da deglutição e estratégia de comunicação alternativa. é muito importante, mas muito importante mesmo. Por isso que deveria ser começado o mais cedo possível. Nesta fase avançada, nós temos que fortalecer a musculatura da deglutição. Essa musculatura aqui, por isso que a pessoa de idade tem bastante papada. Ela tem uma flacidez muscular muito grande. Benefício. Reduz o risco de aspiração e pneumonia. Vocês sabem que o grande medo nosso é a pneumonia aspirativa. Melhora a ingestão de alimentos e líquidos. Facilita a interação com familiares e cuidadores. É muito importante. Todo paciente na fase avançada tem que fazer cronodologia, tem que fazer fisioterapia, tem que ter supervisão de enfermagem, tem que ter o acompanhamento de um nutricionista que nós vamos falar agora. Nutrição. Objetivo. Garantir uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades nutricionais do paciente. Intervenções. Planejamento de dietas específicas para facilitar a deglutição. Suplementação nutricional e monitoramento do estado nutricional. Então, o profissional da nutrição vai escolher uma alimentação adequada com todos os elementos que a pessoa precisa. Tem que planejar a dieta. Tem que escolher remédios que facilitem ele engolir a deglutição. E acompanhar o estado nutricional, quer dizer, pesar o paciente, ver se ele está perdendo muito, o que está acontecendo. Benefício. Previne a desnutrição e a desidratação. Mantendo o peso corporal adequado e contribui para o bem-estar do paciente, nutricionista sempre, equipe multidisciplinar sempre. Conclusão. A integração da fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, nos planos de cuidados para pacientes na fase avançada da doença de Alzheimer é fundamental. Esses profissionais ajudam a manter a funcionalidade, melhorar a comunicação e garantir uma nutrição adequada, promovendo uma melhor qualidade de vida e mais conforto para o paciente. Ter uma assistência de enfermagem, fazer fisioterapia, fazer fonoaudiologia, ter um acompanhamento nutricional não é luxo, é necessidade. Se você não tem condições, se o seu plano não cobre, procure assistente social do seu município, veja o que é possível. E se precisar mesmo, acione a justiça. Não tem outra forma. Espero ter colaborado com essa aula, por favor, deixe o like, compartilhe, comente, essas aulas vão ficar públicas por uns tempos. E nós estamos acabando o nosso curso, nós já estamos na aula 11, mas duas ou três aulas está encerrado o curso. Eu estou feliz por poder estar com vocês, dando a minha contribuição, dando a minha ajuda. Meu muito obrigado, sou muito grato a vocês. Meu beijão no coração. Meu beijão no coração. Meu beijão no coração.